O que? Sem o galo? Você que vai entrar no ringue? Dá uma olhada naquela caixa ao lado da arena. E não diga que o Ivan nunca fez nada por você. Olá! Vem se divertir, camarada! Eu tô aqui, Gordito. Você aí! Os apiante chegando! Aguenta aí! Tá com sorte? Tá enxadão hoje, hein, Gordito? Nossa Senhora! Venham ver, Peléas de Gaios! Oi, que bolada! Então, quer entrar pra diversão? Acha que seu galo é o maioral? Vamos descobrir! Vamos descobrir! E aí O que é isso? Um campeão entrou no ringue? Será que alguém consegue enfrentar o bico e as garras terríveis desse galo gigante? Esse galo já lutou mais do que você. Seu Deus, sorte. O que é isso? 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 Baixe a bola, você ainda não venceu Ah, foi moleza Você está atropelando, minha querida Belo trabalho, mais dinheiro para você, mais carne para o acampamento O que é isso? Um campeão entrou no ringue Será que alguém consegue enfrentar o bico e as garras terríveis desse galo gigante? Eu e esse galo somos veteranos O que é isso? Baixe a bola, você ainda não venceu Isso mesmo Meu galo é maior Mierda Todo mundo sabe Ah, caralho Baixe a bola, você ainda não venceu Segura, tonto Você está atropelando, minha querida Belo trabalho, mais dinheiro para você, mais carne para o acampamento O que é isso? Um campeão entrou no ringue? Será que alguém consegue enfrentar o bico e as garras terríveis desse galo gigante? Não esteja, meu galo vai vencer rápido O que é isso? Um campeão entrou no ringue O que é isso? Um campeão entrou no ringue Tem Ribão entrou no ringue ắn Peça super Queremos vossa sem bites После A luta ainda não acabou. E aí que hileira? Chega aí, chega aí.